Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, Srs. Deputados, Doutor e Filipe, naturalmente a primeira palavra é de apreço e de felicitação pela forma como abordou nesta Câmara a temática da política de justiça. Do nosso ponto de vista, Sr. Deputado, há um problema de fundo na política de justiça que se vem agravando ao longo do tempo. E esse problema de fundo é que no próprio sistema o incumprimento da lei é uma realidade. E, portanto, onde a lei devia ser o primado absoluto é justamente nesse sistema que a lei acaba por ser frequentemente incumprida. E eu dou vários exemplos com os quais gostaria de o confrontar. Em primeiro lugar, algo que o Sr. Deputado e muito bem referiu na sua intervenção, o incumprimento sistemático pelas mais altas autoridades responsáveis pela política de justiça de compromissos legais assumidos designadamente na lei do orçamento com um incumprimento sistemático. da apresentação e aprovação de estatutos profissionais centrais para o funcionamento do sistema judiciário. Primeiro lugar, desde logo no Ministério Público, depois os juízes e agora este atraso inqualificável da apresentação e aprovação do estatuto dos funcionários judiciais. Quero, aliás, em nome do Bloco de Esquerda, ter aqui uma palavra de saudação para a greve dos funcionários judiciais que está hoje a ocorrer e que é um protesto muito importante e muito justo face a este incumprimento da lei por parte do Governo. Mas há mais. Incumprimento também da lei no que diz respeito ao funcionamento do sistema prisional e do sistema penitenciário. Nas audições que levámos a cabo já no âmbito da subcomissão para a administração social e os assuntos prisionais, ficou já estabelecido com clareza que o Código de Discussão de Penas e de Medidas Privativas da Liberdade é cotidianamente incumprido nos nossos estabelecimentos prisionais em matérias tão básicas quanto o princípio absolutamente fundamental de celas individuais até ao apoio jurídico aos reclusos e a outros aspectos deste Código. E, finalmente, para dar apenas um terceiro exemplo, que aliás o Sr. Deputado referiu, a tabela de honorários do sistema de acesso ao direito. Na verdade, o aumento mecânico que ocorreu recentemente de cerca de 8 cêntimos é um insulto aos advogados que trabalham no sistema de acesso ao direito e é um incumprimento flagrante da lei que mandava que a atualização da tabela de honorários obedecesse quer à evolução da inflação, quer ao princípio do pagamento digno de uma remuneração. Peço para concluir, Sr. Presidente, justamente perguntando ao Sr. Deputado se não lhe parece que o incumprimento da lei é um aspecto essencial e se há, eventualmente, aspectos a melhorar no próprio sistema, e termino, Sr. Presidente, no próprio sistema de relação da justiça com o tecido social, para que não haja uma proteção de aspectos que são nocivos e para que haja uma maior abertura e uma maior transparência no próprio funcionamento da justiça. Muito obrigado. Obrigado.